O Cruzeiro oficializou um acordo com o América para jogar todos os seus jogos no Independência em 2023. Os clubes assinaram o contrato na tarde desta sexta-feira, enquanto segue esse embrólio entre Cruzeiro, Minas Arena e Mineirão. Então agora tem contrato entre Cruzeiro, América e Independência para o Cruzeiro jogar no Porto. Ô Diogo, você disse que foi assinado hoje, mas na verdade esse contrato está assinado desde quarta-feira. Entendi. O acordo foi anunciado hoje, agora à tarde na verdade, foi anunciado pelo Cruzeiro agora à tarde e pelo Salum, mas o contrato está assinado desde quarta-feira. Inclusive foi quarta-feira que nós fizemos a entrevista com o Samuel Lloyd. Sim. Foi na quarta-feira, né? Então talvez a nossa entrevista tenha repercutido lá e eles assinaram o contrato, foi na quarta-feira. É, contrato assinado. Inclusive o próprio Cruzeiro soltou uma notícia aqui, anunciou isso de forma oficial através do seu site, cruzeiro.com.br. A América e o Cruzeiro acertam parceria para o uso da Arena Independência em 2023. A América e o Cruzeiro, o SAF, chegaram a um acordo para o uso da Independência ao longo da temporada 2023. O acerto entre as partes foi oficializado, o Diego falou muito bem, nessa sexta-feira, com assinatura do contrato de compromisso de fidelidade. Aí a matéria continua falando que o Cruzeiro vai mandar os seus jogos oficiais da equipe profissional masculina no Independência, à exceção das datas que coincidirem com partidas oficiais do América. Ou seja, se um dia tiver o jogo do Cruzeiro e do América na mesma data, aí o Cruzeiro deve ter que procurar um outro canto, né? Porque o América, dono do estádio, tem a prioridade. Então, agora de forma oficial, galera, Cruzeiro em 2023, Arena Independência. Leandro Guerreiro, eu, inclusive o Luciano da Casa também, a gente gosta demais, a gente sabe o peso. E a torcida também é a força que é a torcida do Cruzeiro no Mineirão. Pô, eu fico chateado demais. Para mim, eu sei que o Cruzeiro está tomando a decisão correta por tudo que envolve, mas a gente como torcedor, depois de tudo que nós passamos, né? Nesse sofrimento, desde rebaixamento, três anos de Série B, o Cruzeiro volta para a Série A e não ter o Mineirão, cara, é de doer o coração, de verdade. Com certeza, é de doer muito o coração, mas eu vou falar o que eu falei, não sei se foi ontem ou foi na outra live. Para acertar, a gente tem que bagunçar. Sim. Então, acho que o Cruzeiro está firme, está firme no propósito, é isso. Já bateu o martelo aí que vai jogar no Independência, então acho que agora a gente tem que esquecer. Não adianta ficar com esse negócio, ah, vamos jogar no Mineirão, esquecer. Agora a Independência é a torcida apoiar, a torcida caminhar junto, é isso que tem que fazer agora. Agora, e aí já fica aquele questionamento. Nós tivemos na, não lembro se foi início, foi início da semana que teve a coletiva do secretário, foi início da semana, né? Foi. O secretário falou, chamou ali a Minas Arena e tal, que ó, tem que estar na terça. Nós temos 66 datas, nosso contrato tem que ter evento esportivo, tem que ter futebol. E agora, amigo? Agora eu tinha que te falar, depois do meio do ano, porque o Atlético deixou combinado com a Minas Arena, deixou acertado com a Minas Arena, de jogar no Mineirão até o meio do ano. Se o estádio já tiver condições, o estádio do Atlético já tiver condições de ter jogos um pouco antes disso, pode ser até que adiante, né? Mas depois disso, não teremos mais futebol no Mineirão. Se o Cruzeiro realmente não vai jogar mais no Mineirão em 2023, com esse contrato agora com a Independência, a partir do momento que o Atlético for para a NMRV, os eventos de futebol estão encerrados no Mineirão. Não vai ter jogo de futebol mais no maior estádio de futebol de Minas Gerais, um dos maiores do Brasil. É triste, né, Diogo? Isso, mas como o Guerreiro mesmo salientou, né? Agora é olhar para frente, né, cara? E até para o planejamento da comissão técnica, dos atletas, cara, vamos jogar no Independência, pronto. Sabe, para não ficar aquele negócio na cabeça, vamos jogar onde? Ah, aquele zoom, zoom, zoom. Isso atrapalha muito dentro de campo, cara. A gente acha que não atrapalha, mas atrapalha muito, cara. É mesmo a questão da grama, a grama é a mesma coisa, mas a referência de jogar no Independência, de jogar no Mineirão, muda muito, né, ô Guerreiro? Muda, muda. Eu acho que a medida do campo é a mesma, mas a referência, cara, muda muito. O ambiente é outro, né, cara? Aqui tem uma situação até técnica, quando eu ia jogar no... Quando trocava no estádio, ah, hoje a gente vai jogar no Independência. O que é uma situação que tem que ficar muito ligado, que a gente comentava entre os jogadores? De coisas de bastidor, de vestiário. É, lateral. Tem um muro ali, a bola já sai, já volta, você já tem que cobrar, já tá na tua mão. Se você não ficar esperto, você pode tomar a bola nas costas. Ou você pode tirar vantagem com isso também. Né? Fazer um gol de uma lateral com a bola, sair com a lateral. Pegar rápido a bola e bater rápido. É, batendo a parede, ele já volta o cara. Já volta, já cobra rápido. Tá valendo, meu filho. Então é isso que tem que ficar, tem umas particularidades que é diferente de Mineirão. E agora pro adversário também é tenso, tá? Porque o caboclo fica ali, vai bater o lateral também, vai bater o escanteio no cangó da torcida, né? O cara tá aqui, a torcida tá aqui no ouvido. Aqui é... Quando o Atlético foi campeão em 2003, a Libertadores, assim, e um dos diferenciais dele foi o Independência, porque as pessoas não estavam acostumadas, né? Com o Independência, tem acabado de ser reformado. Então era um diferencial que o Atlético usou muito a favor dele. Hoje já um pouco normalizou, mas naquele ano, cara, foi um diferencial muito grande. Foi, foi. Foi ganhar aquele título lá. Só tô dando risada aqui, cortar um pouco. Pô, Mônica Alves. Canta muito ruim o Leandro Guerreiro. Isso não precisa nem falar. Isso não precisa nem falar. Canta muito ruim o Leandro Guerreiro. É. Bola não jogava bem, canta mal. Aqui vai mal também. O que eu vou fazer agora? Tá difícil. É, bora, eu fico dando as coisas do cara, né? É bom que não leva pro coração. O Guerreiro. Eu já falei, ó, não falem. O que é isso aqui? A luz apagou do nada. Que misericórdia, rapaz. Acabou de acontecer uma situação aqui no estúdio, o seguinte, a luz apagou. Ô, mano, deixa eu contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo na vez do Toca da Raposa. Eu, quando a imprensa podia todas as vezes, todos os dias ali acompanhar o treino, e eu era sempre um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, a gente ralava pra caramba. Ô, velho, teve um dia. Nunca te vi lá na minha época. Não, mas na nossa época eu não tava ralando ainda não, né? Hoje você não rala? Não, mas é porque a gente não pode estar no dia a dia, na Toca. Ô, velho, aí eu tava fazendo uma live, eu tava fazendo uma live na sala de imprensa, e com a câmera aqui assim, ô, velho, eu juro por Deus, ô, 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 Diego, tava fazendo uma live e tal, não sei o quê, do nada, mano, a porta do banheiro que tá atrás de mim fechou. Aqui, ó, pra você ver, mano, eu arrepio só de lembrar, ó. Olha aqui, guerreiro, arrepiei todo, mano. Era fantasma, cara? Ô, velho, ô, bicho, eu tava na... E já era umas sete horas, a toca toda escura, aquele negócio, eu tô fazendo a live e a... Só pro pessoal entender, a sala de imprensa é um local fechado, não tem circulação de ar, não tem ventre, não tem nada. Do nada, a porta... É, meu filho, depois... Mano, eu travei todo aqui, eu arrepio só de lembrar, velho. Depois eu vou acabar a live aqui, eu vou botar a mão na cabeça dele aqui, deixa comigo, né, senhor? Ai! Botar a mão na sua cabeça. Ele vai exorcizar... Não, exorcizar não, ele vai fazer oração, eu sou o cara abençoado, né, guerreiro? É, oração, sempre, oração. É isso aí. O Diogo ficou com medo. Tá arrepiado aqui, cara? Tá, porque a luz apagou do nada, o que aconteceu? Eu começo a contar meus casos, a galera começa a me chamar de Faustão.